Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as contas digitais. Qual desses bancos digitais levam vantagem entre si? O Banco Original, o Banco Inter, o Banco Sol Mais Digital ou o Agibank Digital? Qual desses quatro bancos levam vantagem entre si, sendo todos eles bancos digitais? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Eu não posso deixar de falar para vocês que dia 14 nós iremos fazer o vídeo ao vivo, uma live aqui no YouTube. O nosso canal vai entrar ao vivo às 19h nesta quarta-feira, dia 14. Então fica ligadinho para vocês interagirem comigo aqui no canal. É a nossa primeira live do canal atendendo a milhares de pedidos, tá bom? Vamos lá então falar das contas digitais. Logicamente com uma comparação clara, rápida, né? Uma porque nós já temos vídeos desses bancos, então eu não vou entrar em detalhes de tarifa, não vou entrar em detalhes do que o banco tem ou não tem, tá? Então eu vou ser bem rápido aqui na comparação desses bancos, falando do Banco Original, né? Que é um banco que nasceu aí para combater grandes bancos, né? Então ele nasceu aí na era digital e também confrontando os bancos que são bancos tradicionais, né? O banco original nasceu com o cartão Gold, o cartão Plat e o Mastercard Black. E agora em 2018 lançou o cartão verdinho internacional sem anuidade, sem tarifa. Então ele veio também agora para confrontar com os grandes bancos, né? E com os bancos digitais também que já não trabalham com tarifas. Então ele teve que se modernizar, teve que se reinventar e lançou o cartão verde internacional sem tarifa. Já fizemos um vídeo dele também. Tem também o cartão Gold na função débito e crédito. O internacional também no débito e no crédito, né? Tem também o cartão Mastercard Black, também na versão débito e crédito. O Platinum, que eu já apresentei no vídeo também para vocês aqui, tá? Então são quatro cartões que o original tem, sendo eles todos internacionais, todos do Mastercard, sendo que o internacional, que é o verdinho, né? Que esse foi lançado agora em 2018, sem anuidade, tá? Os demais também podem não pagar anuidade, desde que você apresente os números que o banco quer, que é investimento ou fazer compras de acordo com a meta que eles querem para cada cliente. O banco original também, ele tem investimentos, empréstimos, cartões de crédito, previdência, né? Eles têm pagamento de conta, você pode ter depósito por boleto, cheque por imagem, por transferência. Então ele se torna um banco digital completo, tá? Sendo que só em São Paulo e Rio de Janeiro tem agências do banco original, um espaço para os clientes conhecerem o banco, tá? O Inter, que é o banco Inter, que é o Inter médium, né? Que virou o Inter, ele tinha o cartão Cabal. Depois do Cabal, eles lançaram também os seus cartões da linha Mastercard. Porém, o cartão Standard Internacional, o cartão Platinum e o Mastercard Black do Inter, tá? Sendo que, para ter o cartão Platinum, você precisa ter um investimento de 50 mil reais e o cartão Black 250 mil reais para adquirir esse cartão, tá? Então você vai preencher o cadastro, pelo aplicativo, enviar a documentação. Assim que for aprovado, você solicita o crédito, tá? E sendo aprovado, você vai ter o cartão Internacional. Então, o Internacional Standard, né? O Platinum ou o Mastercard Black, se você investir 250 mil reais. O Inter é um banco digital completo, sem tarifa, sem anuidade. Você pode ver quantos DOC quiser, quantos TED quiser, pagamento de conta, recarga de celular. Tem previdência agora pela Icatu, que eu falei para vocês num vídeo só desse assunto. Tem investimentos, tá? E o bom dessa conta do Inter é que você não paga tarifa alguma, tá? O que eles poderiam melhorar seriam reduzir a régua, exemplo do Platinum, de investimento um pouco menor, né? Talvez 20 mil reais para ter um Platinum, 30 mil reais, e 100 mil para o Mastercard Black, como os demais bancos vêm trabalhando, não 250 mil, que é muita coisa, né? Então, 100 mil, eu acredito que seria um bom investimento para o Inter liberar um Black para os seus clientes, tá? Por não ser um banco que cobra tarifa, o banco Inter vem se destacando perante os demais que nascem ou que já nasceram antes e depois dele, né? Então, o Inter, ele é o xodó de milhares de brasileiros aí, né? Eles estão querendo chegar em 2018 a um milhão de novas contas. Então, eles querem fechar o ano 2018 com um milhão de contas fechadas aí para o 2018, tá certo? Nasce o Soul Digi Mais. Já fiz um vídeo falando dessa conta também. O Soul Digi Mais tem esse cartãozinho aqui internacional, né? Tem eles na variante Gold e Platinum também, né? E no site mostra, avisa em Fint e Mastercard Black, porém não tem muitas informações referentes a esses cartões, tá? O Soul Digi Mais, você baixa o aplicativo, preenche, sendo aprovado, pode ter cheque especial, cartão de crédito e débito, talão de cheque, transferência, pagamentos, depósito por boleto e depósito por transferência, tá? Então, essa é a conta Soul Digi Mais, uma conta nova aí do Banco Renner, tá ok? E o Agibank, que recentemente lançou agora, eu fiz um vídeo falando do Agibank, né? O Agibank virou o Agibank e agora, pelo aplicativo de celular, você pode solicitar o cartão do Agibank, tá? E sendo aprovado, você também terá o cartão aí, internacional, né? Da bandeira Mastercard. E aí você também tem investimentos, você pode fazer transferência, depósitos, você pode fazer pagamentos, saques, ter uma série de interatividade pelo aplicativo de celular do Agibank, né? E também eles, todos reconhecem pelo leitor digital, pelo seu aplicativo, né? Dos quatro bancos, como eu já falei, de tarifas, que cada um deles tem, né? Com exceção do Banco Inter, que não cobra tarifa para ter cartões de crédito, e não cobra tarifa para abrir a conta, nem mesmo transferência, docs, pagamento, recarga de celular, e por aí vai. O Banco Inter, ele se destaca perante os demais bancos, todos, né? Que estão aqui, que eu apresentei, por não cobrar tarifa, tá? Por não cobrar tarifa nenhuma, e você utilizar bastante o banco, então ele se torna um dos melhores bancos digitais do Brasil, né? Já fiz um vídeo falando que o Banco Inter, ele é o melhor, né? E ele continua, nesse momento, usando o parâmetro que o banco não cobra tarifa, ele te dá cartões de crédito, você pode fazer investimento, você pode fazer saque nos caixas de 24 horas, você pode fazer depósito por imagem, você pode fazer depósito, você pode fazer depósito através de cheque por imagem, pode fazer depósito por boleto, e pode fazer transferência para a conta do Banco Inter, e também levar sua conta de salário para a conta do Banco Inter, movimentar essa conta como se fosse uma conta corrente normal, como se o banco estivesse aí do seu lado, né? Então, esse é o Banco Inter, esse é o propósito desse banco, tá? Ao meu ver, usando todos esses parâmetros que eu estou dizendo para vocês, fora o que eu já falei nos outros vídeos, de usar o cartão fora do Brasil, taxa do cartão dativo, o Banco Inter se torna um dos melhores bancos com menores tarifas também, tá? Em seguida, desses outros que eu mostrei para vocês, eu escolheria o banco original, mesmo ele cobrando tarifas, e com exceção do internacional que não cobra, que é o verdinho, ele é um banco também completo. Quem tem o banco, quem tem conta no Banco original e tem os benefícios da conta, estão muito satisfeitos, né? Porque é muito fácil operar o banco original e muito rápido para conversar com eles também. Então, em segundo lugar, dessas duas contas, eu ficaria com o banco original. Em terceiro lugar, eu ficaria com o Sou Mais Digital, que é uma conta nova também do Banco Renner, mas que eu achei também um aplicativo muito legal de se manusear, né? E em quarto lugar, o Agibank, que eu achei o aplicativo ainda um pouco confuso, né? Onde que você mexe para poder fazer as coisas, eu achei um pouquinho confuso. Eu acredito que pessoas que não têm conhecimento do Banco Digital se confundiriam um pouco em operar o aplicativo do Agibank, tá? Já o Sou Mais, ele está com uma plataforma aí parecida com os demais que eu já falei, tá bom? Então, este foi o vídeo de hoje referente qual é o melhor banco digital que eu apresentei para vocês aqui. Eu ficaria com o Banco Inter, como eu falei para vocês, em primeiro lugar, tá? E o original também, eu não largaria de mão, não. Então, esses dois, seriam meus prediletos do Banco Digital que eu apresentei para vocês desses quatro, tá? Depois eu vou apresentar para vocês outros e outros que estão nascendo aí digital também, tá certo? Pessoal, mais uma vez, não esqueçam que dia 14, quarta-feira, às 19 horas, estaremos ao vivo numa live aqui do Cartões de Crédito Alta Renda às 19 horas, tá bom? Fica ligadinho para você entrar ao vivo comigo aí e aí bater aquele papo gostoso e tirar algumas dúvidas com vocês aí também, tá bom? Vamos para os abraços, então? Hoje eu quero dar um abraço para o Rafael Marques, meu amigo, um grande abraço. Rafael, está cobrando um abraço, estou retribuindo para você aí, tá certo? pessoal aí da Bahia, Porto Seguro me cobrando mais uma vez o abraço, Porto Seguro, um grande abraço para todos vocês aí também, o pessoal da Bahia, Mortugaba, um grande abraço para vocês aí de Mortugaba, que estão sempre ligados aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e com Deus!